Pandanus é uma árvore tropical de copa piramidal e de aspecto curioso. Embora seja semelhante a palmeira, ela pertence a uma horde própria, a Pandanellis. Suas folhas são longas, achatadas, achatadas como espada, com margem dentada e disposta em espiral em torno do caulo lenhoso. Beleza a planta, né? Ela cresce em torno do caulo, em espiral, em torno do caulo lenhoso. Muito bonita a planta. Ela pertence a espécie de palmeira. Vamos fechar.